E aí Vai aqui, está no aplicado Já deu um vídeo fazendo um resféu aqui Estava uma leveira nesse lado aqui, nesse parque Mas eu vou contar aqui, tá Vai tomar um lado de pouco É mais quente, ele já gosta de fazer o retorno já Vamos lá Esse carro aqui não é legal, mas ele já vai dar um jeito nesse parque aí Esse carro aqui não é cheio de carro, carro, gente, de tudo Olha os bikers Esse negócio também vai E aí E aí E aí E aí E aí O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O que é que é agitando o cara ali? Vamos! Vamos! Mano, é ele entrar num pique Pra correr Mano, aqui é uma atração Olha ele Aqui é uma E aí E aí E aí E aí O cara está na fase vermelha Agora é tudo bem Caraca Caraca Parece praia Parece praia Eu vi Não, mano Está tendo alguma coisa aí Ah, meio do que mano E aí Baby O ornambio daqui um pouco mano Senão não tem embreagem que aguenta Que chizu Ha, bom que se camin Daora De loco, loco Nossa, olha as polícia ali vindo De meiata Polícia de meiata Polícia de meiata Polícia de meiata Com um carro Que carro Que decílimo Dá setinho aqui Não vai entrar Calma aqui é o seguinte Que eu já sei o que eu estou sentindo aqui um pouquinho A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém entende nada A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera, pode agradecer, mas também agradeço por tudo, mas agradeço a você, a roda que você abre hoje, mas agradeço, agradeço a você aqui, meu, de ser mais rico, para viver mais um dia e fazer diferente. E outra parada, mano, nunca desista do sonho de vocês, nunca desista, eu sei que tem um sonho, basta persistir, não é rápido, mas demora mesmo, não desiste. E a hora que o sonho se realiza, né, você é louco, né, a sensação é explicável. Mário sonho, alguns aí já se convistavam, e vou te falar, depois que você conquista o primeiro, mano, ele alimenta mais ainda a sua fé, para você querer conquistar o segundo, o terceiro, que você querer conquistar o segundo, mano. Você quer conquistar o seu sonho, tá ligado, mano? Não, mano. Não, não, não é muito bem. Não, não é muito bem, não é muito bem, não é muito bom. Estou vivendo o meu sonho Da hora Então, mano, nunca deixo de acreditar Nunca deixo de honrar Nunca deixo de agradecer Mas eu não sei se você agradece Mas você... Não sei se você agradece A gratidão, mano A gratidão é como Deus A sua vida Você não toma o bagulho e mata a sua fome Mano, a gratidão é isso, né A gratidão é a comida Para a sua fé, para a sua fome Então, óbvio Chegando aqui perto de Bocó Estou encanado com esse tempo Aqui para dar água Aqui para dar água é porquê, né Para algum lugar... É isso aí, né Para passar aí Para passar aí E é isso, galera Dia do dia Tudo de bom para todos Estamos juntos Eu vou bem aqui e mais ali para frente Eu vou por ali na frente E aí E aí E aí E aí E aí A pista aí que já variau na fase de cacauro Aquele que eu machuco ali Tive que voltar a ter outro trajeto Pra escapar da chanqueira Tive que passar só aqui Pra gente graça a Deus O que eu quero fazer É dar um paletinho Pra fazer um online Aqui Tem vaga né Vamos ver se a gente consegue estacionar em algum lugar aqui Vamos ver se eu achar alguma coisa Olha só O funcionamento de moto é aqui Vamos ver se eu achar alguma coisa Aqui ó Já era meleca Vai ser aqui mesmo Obrigado Deixa eu parar mais perto Aqui pra mim Pra abrir as águas E é isso aí Chegamos Como é que tem aí? A gente é banheiro aí Começamos uma caminhada